Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Grande Acomático Tô na reciclagem aqui, certo? Não vou mostrar o pessoal que trabalhando, tá? Mas só pra mostrar pra vocês aqui, passei na minha amiga aqui É uma reciclagem que perto da minha, onde eu moro aqui Na região de Barão Geraldo, cara E eu dei uma olhada aqui, ó Aqui é como eles armazenam, tá vendo? No parit, tá vendo? TV, essas coisas, dá uma olhada, velho Eu fui começar a tirar as coisas, tinha esses dois negócios aqui Olha o que que tava dentro da reciclagem Não tem condição Eu vou começar a mexer agora com vocês, tá? Porque agora tá mais fácil de mexer, ó Vou tirar as coisas de cima, ó Eu tô tirando as coisas de cima, cara Dá uma olhada no que tem aqui dentro, vocês tão vendo? Ó, placa Olha aí, ó Ó, tem uma placa aqui, ó Tá vendo? Ó lá Com memória e tudo, ó Uma 15G, tá vendo? É antiguinha, cara, mas ó, tá inteirinha, ó Teria não, né? Mas tá com um monte de capacitor estufado Que essa placa aqui eu não vou nem levar Tá vendo aqui, ó É muito trampo, cara Ó, mas tem essa placa aqui Eu vou separando aqui pra vocês, ó Eu vou deixar aqui nessa cadeira, tá vendo? Ó, tem essa placa aqui, ó Da PCWear Mas, ó, tá danificada ali, tá vendo? Ó, eu não sei Eu vou deixar de lado aqui Mas eu acho que aqui, é O capacitor só dobrou, cara Vocês tão vendo aqui, ó Ó, eu vou tentar mexer pra vocês verem aqui Esse cara aqui, cara, ó Ó É, o Danilo ficou bem ali embaixo Tá vendo ali, ó Ó, não sei, cara Não é, não tem Ó, e porra, que pena Eu não tinha capacitor estufado Dessa placa aqui Mas é da R2 Vou deixar do lado aqui, tá bom? Tá? Aí, o que que tem aqui, gente? Ó Ó Isso aqui é uma controladora Tá vendo? Olha que legalzinho Daqui tem aquele negócio do PCXP Se você fazer É, como é que fala? É Como é que fala isso aqui, cara? Eu não sei, cara Tem um nome isso aqui, cara Eu sei que isso aqui é legal, cara Tá vendo? Olha que joinha, ó Aí, ó Agora dá uma olhada, velho Dá um espelhinho de placa Memória Olha aqui, ó Ó Eu não sei que memória Que é essa aqui, cara Ó Mas vou colocar aqui do lado Ó Tem um espelhinho Tá vendo? E aí, ó Tem um foninho aqui, ó Ó, ó Ó o foninho inteiro aqui, ó Ó Ó Fone inteirinho, cara Ó Mas esse eu não vou levar Que eu acho que é uma coisa mais, né? Aí, ó Vamos vendo aqui Olha, gente Dá uma olhada Vocês estão percebendo aqui? Olha o que tem de fã aqui, velho Ó Vocês estão vendo? Ó Ó Olha aqui Isso aqui eu vou Isso aqui eu vou deixar tudo separado Olha aqui Isso aqui já são quantas fãs tem ali, tá vendo? Não sei se é fã RGB, cara Ou se é uma fã normal, tá vendo? Ela não tem luzinha Mas, cara, olha essas fãs, né? E aí tem mais aqui, ó Essa aqui eu acho que já é RGB, cara Tá vendo? Essa aqui já tem cara ser RGB, tá vendo? Olha, ó Vou deixar aqui do lado Tem mais essa aqui Mais essa aqui, ó Ó Tem mais duas aqui Deixa eu ver o que tem aqui, ó Aqui tem um negócio da Vivo Que o pessoal fala pra mim, né, ó Ventiladorzinho Se você tiver com calor, ó Tá vendo? Tem muita coisinha aqui, cara É... Ó Cabo Ó esse cabo aqui, tá vendo? É um cabinho, cara Ó Seis pino, tá vendo? Isso aqui é interessante, velho Você tá vendo? Ó Tem mais uma... Ah, isso aqui já não é É que aqui, cara Tem muita coisa em cima, você tá vendo? Ó, pessoal Olha o barulho Ó Viu aqui? Escutaram o barulhão, né? Reciclagem é assim, cara Até eu assustei Ó, tem uma plaquinha aqui, ó Mas não é de computador, tá vendo? Uma plaquinha switch, alguma coisa assim É... Ó, eu tô tirando devagarzinho aqui, tá vendo? Outra plaquinha antiga Tem essa plaquinha aqui Mas tá vendo? É coisinha antiga já, você tá vendo? Ó Outra plaquinha antiga Ó Dá uma olhada aqui, ó É que eu tô tirando as coisas, amigo Com cuidado aqui Porque isso não vai desmontar tudo, velho Ó Olha aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma falta Tirei mais uma, ó Essa fanzinha aqui, ó Dá uma olhada quanta de fãs que tem aqui, velho Né? Agora dá pra mim montar um PC Gamer, né? Ó, lá Se for por falta de fãs já não tem mais Eu tenho que saber quanto que ela vai querer Dessa, ó Teclado, ó Tá vendo? Mas eu não vou mexer com isso aqui Ó Olha que legal isso aqui, velho Cês tão vendo o que que é? Rogue O Republic of Games, ó Olha, velho Será que isso aqui é iluminado? Tá vendo isso aqui? Olha aqui, velho Ó aqui, ó Aí, ó Dasus Rogue Eu não sei bem o que que é Mas tá com cabinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem um cabinho aqui, ó Agora eu não sei o que que é Vou deixar do lado aqui, né? Vai que alguém queira um negócio desse Vamos ver aqui, ó Ó Tem isso aqui Que é um displayzinho, ó Não sei se tá desmontado Eu não sei Cara, mais uma fã Ó Olha aí Mais um display Aqui embaixo, velho Deixa eu ver o que é isso aqui Ó Tá vendo? Isso aqui eu não sei Isso aqui deve ser de De É É componente que desmontam aqui, cara Olha lá Ó E tem um mouse aqui, ó Tá vendo? Ó Esse mousezinho me parece, velho Ó É que é duro você tirar com uma mão só, velho Tá vendo? O Ogrão tá fazendo com uma mão só Então vocês não reparem, mas É o que dá pra fazer, gente Tá? Porque o pessoal fala Ah, Ogrão Filma você na reciclagem e tal Ó Vamos ver aqui Vamos ver que mouse quer Pera aí que agora ele Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Ó O mousezinho da Ó Olha a marca do mouse, cara Tem condição? Vocês estão vendo a marca desse mouse? Eu não sei se tá funcionando, velho Ó É um Razer, tá vendo? Se tiver funcionando, cara Deixa eu ver o clique dele, ó É, ninguém ia jogar fora um mouse desse Cara à toa, você entendeu? Então, tá bom ver Eu tô dando mais uma Ó, pra variar, ó Mais uma fã Ó, outro controlador, ó Olha, ó Tá vendo, ó Vou colocar aqui Outra fã Olha, ó Eu vou ter que tirar com cuidado Porque ela tá Tá vendo? Ela está começando a ficar enroscado ali atrás, tá vendo? E, ó Tem outra controladora aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Olha aqui, ó Isso aqui é interessante Tem umas coisas aqui, velho Deixa eu ver o teclado aqui, tá vendo? É que tem umas coisas que estão tudo junto aqui Ó Isso aqui é um teclado Mas eu, eu, eu não vou levar, cara Porque eu tenho que ter controle isso aqui, né? Eu vou deixar do lado aqui, ó A fã tá presa aqui embaixo, ó Ah, eu consegui tirar, ó Aí, ó Mais uma fã Tem esse negocinho aqui, ó Tá vendo? É um mini controlezinho Tá vendo aquele negocinho? Aí, ó E é o seu negócio de game Eu não sei o que que é bem isso aqui Vou deixar do lado aqui Vamos ver aqui, ó Vou tirar mais as coisas aqui, ó Ó, outra controladorinha Veja bem, eu não sei o que que é isso aqui, velho Tá vendo, ó Aí, ó Mas eu vou levar Ó, ó E agora, cara, tá meio complicado Porque se eu mexer mal um pouco Começa a cair tudo aqui Vocês estão vendo ali, ó Tem antena Aí começa a vir um monte de coisa Tá vendo? Ó lá Ah, é complicado Ó Um HDzinho, ó Achei, ó 500GB Vou deixar do lado aqui, ó Você viu de onde a gente acha as coisas, né, velho? Você vai tendo que ir fuçando, cara Ó lá Agora aqui em cima, gente É mais complicado, você tá vendo? Mas olha o que o cobrão garimpou Ao vivo, hein? Com a mão na massa, hein? Garimpei ao vivo, hein? Tá vendo? Eu não sei se tem mais coisa aqui Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar mais um agora Que vai me mexer Aqui é meio complicado, cara Deixa eu ver se eu consigo Tirando as coisas aqui Pra vocês verem que não é fácil, não Por isso que eu falo, gente Apoia Apoiar o canal é muito bom Porque às vezes eu não consigo Ó, já caiu tudo aqui do lado Olha aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Ó Então como a gente tem que garimpar, ó Aí embaixo Né? Eu tô vendo aqui Vendo o que que eu acho, cara Você tá vendo? Aí, ó Tem coisa muito em cima Ó lá Ó o que que eu achei ali Tá vendo? Ó aí, ó Ó aqui dentro, ó Mais uma dessa aqui Que eu não sei o que que é Tá vendo? E tem uma outra plaquinha aqui Ó lá Mas essa aqui, velho Ó a porta Esquisita essa aqui, né? Tá vendo? Olha lá É antiga porque essa desse cereal Que eu não vou levar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ó Tem isso aqui Ó lá Um controle Ó Controle de fã de RGB Isso aqui, cara Tá vendo ali? Ó Eu esqueci controle Eu vou levar isso aqui, ó Ó lá Tá vendo? Você vai achando as coisas, cara Só que você tem que tirar Tem que ir tirando as coisas daqui E às vezes não é fácil Vou falar pra vocês Que aqui não é brincadeira Cara, ó lá Eu tô dando uma olhada aqui Por alto Mas olha, ó Olha ali embaixo, ó Tá vendo? É complicado ter esse negócio Em cima aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo Mexer aqui, velho Cara, não é brincadeira Fazer garimpo, não Vocês tão achando que é fácil, né? Que o grão Ah, o grão faz isso Então vai pra aquilo, ó Aí, ó Tem de tudo aqui, velho Aí, ó Ó, tem um fone aqui Olha que legalzinho esse fone aqui Mas tá sem os negocinhos, tá vendo? Não vou levar Ó, aí tem celular, ó Aí, ó Celular antigo Ó, tem isso aqui O que que é isso aqui? Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, nem sei o que que é, ó Porta USB 3.0, velho Sabe vendo que legalzinho isso aqui? Olha isso aqui Estão vendo? Vou levar isso aqui Tem que ver como vai ficar, né? Porque eu não sei quanto Que eles vão me cobrar lá Entendeu? Porque aqui já é um garimpo Mais técnico, né? Olha lá Aqui Olha aqui, ó Era uma fonte, ó Olha o que aconteceu com a fonte É, BR1 Mas, velho Não perdemos muita coisa, não Olha o estado da fonte Essa aqui a gente não perdeu muito Não, porque é uma fonte muito boa Pessoal, talvez, tem mais alguma coisa Lá no fundo Porque tá na base ali, tá vendo? Aqui Olha lá, tá vendo? Mas eu acho que já não tem mais Pelo menos o fone Acho que já não tem mais Entendeu? Ah, tem outro mouse aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Olha aí, ó Essa aqui é da leadership, ó Mas tá vendo? Estragou, tá do lado Isso aqui não vale a pena Deixa eu tirar esse ventilador daqui Depois tem que botar tudo de volta, gente Vocês pensam que é moleza, né? É Vocês acham que é moleza, né? Olha lá, o ogrão aqui, né? Vocês devem estar tudo tirando sal de mim Aqui, ó Lá atrás, aí, ó Pelo que eu tô vendo ali atrás É só tranqueira Tá vendo? Olha lá, não tem mais nada, não Vou ver aqui de baixo E aqui, ó Não tem mais, gente O meu garimpo, acabou Tá certo? Então Ó, tem mais isso aqui, ó Como é que é legalzinho? Tá vendo? Não tem mais alguma coisa ali Não, não tem Tá vendo? Gente, então é isso aí, ó Olha, ó A garimpada do ogrão foi essa aqui Se vocês gostaram desse vídeo, gente Se inscrevam no canal Considerem apoiar o canal do ogrão, né? Não é fácil, olha aí, ó Tem mais coisa aqui Mas é só papelão, né? Acho que me dei bem Vamos ver quanto que ela vai cobrar isso aí, né? Não vai ficar barato Não sei se essas ações estão funcionando Tu vai ter que testar Mas é um achado, cara Essas ações não são baratas, não Você entendeu? E é isso aí, gente Dá uma olhada aí, ó Né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar tudo isso aqui lá dentro Porque eu não posso largar desse jeito na reciclagem Porque senão eu só venho uma vez aqui Mas é isso aí, gente Olha, ó Esse foi o garimpo Então eu tenho aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Tem onze fãs, cara Que eu não sei se é de... Tem esse controle aqui, ó Eu não sei se é de fã de RGB Mas eu tenho que ter a controladora, né? Não adianta ter isso aqui sem ter a controladora, né? Tá vendo? Eu acho que é... Olha, é RGB Eu acho que é de RGB Olha lá, escrito RGB aqui, tá vendo? É o controle Só que é o seguinte Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sei se isso aqui é o controlador, entendeu? De RGB Agora eu não sei se vai controlar a fã ou não Entendeu? Eu acho que tem que ter a controladora no gabinete Mas tá aí, ó Vamos levar Beleza? Então, gente Agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar tudo isso aqui Tá bom? E eu vou encerrar Porque já tá bem grande o vídeo Mas vocês viram uma caçada ao vivo do Ogrão Beleza? Então, gente Se vocês gostarem Ative o sininho das notificações Considere apoiar o canal do Ogrão E, gente Me ajuda aí nas audiências, cara Eu preciso monetizar esse canal até o final do ano Mas eu tive... Ficar caindo muito em tempo e em horas, né? Então eu resolvi fazer essas caçadas aí de novo E outra coisa que é interessante Me falem o que vocês querem ver Vocês querem ver mais balão da informática Ou vocês querem ver mais caçada? Entendeu? Então vocês têm que falar pra mim Então, a partir desse vídeo Eu vou querer fazer uma enquete com vocês Vocês vão colocar Caçada Ou balão Beleza? E aí eu começo a dirigir os vídeos mais pra caçada Ou mais pro balão Beleza? Então tá aí lançado a enquete Beleza? O Grão da Informática agradece Agradeço a vocês todos Os inscritos que estão me dando apoio, tá? E bora depois Pra testar essas coisas aqui, tá bom? O Grão da Informática agradece E um bom dia a todos